O Rony trabalha com limpeza de estofados. Como as pessoas evitaram por muito tempo a entrada de prestadores de serviço em casa, agora é hora de atender toda a demanda que ficou reprimida. A lavagem de estofados a seca se popularizou devido à preocupação que o goiano tem recente com a saúde da sua família e a pandemia também veio ajudar a esse número de serviços a aumentar. O setor de serviços em Goiás cresceu quase 25% em junho agora, quando comparado com junho do ano passado. Mas daí você fala, nesse mesmo período, em 2020, estava tudo fechado? Por isso, o IBGE também fez a comparação com o movimento de antes da pandemia. Em relação a fevereiro de 2020, antes do fechamento, também houve um crescimento de 13%. Serviços prestados a famílias puxam essa alta. Alimentação, academia, salões de beleza, as vendas de pacotes de viagens também estão aquecidas de novo. Está bem longe ainda de alcançarmos uma normalidade, mas é atrás disso que nós estamos correndo, né? Todo mundo está vacinando, está todo mundo ansioso para viajar. Muitos lugares com perspectiva de reabertura, de receber brasileiro com comprovante de vacinação completa. O David estava doido para conhecer lençóis maranhenses, mas soube esperar, pagou barato e embarcou vacinado. Pesquisando, pesquisando, a melhor época que eu decidi vir é agora de agosto, porque os custos estão muito baixos comparados com as outras datas que eu vi. E agora também, com o Covid aí, tem menos turistas para aproveitar o lugar. A procura maior por serviços é um bom indicativo de retomada da economia. Por suas próprias características, o avanço do setor de serviços certamente tem a ver com o avanço também do processo de vacinação no país e aqui em Goiás, né? E também com a maior flexibilização para as pessoas se moverem aí no seu dia a dia.